Estamos ao vivo! Olá! Eu sou Renata Cássia, especialista em chás, criadora da Infusorina, estamos juntos aqui em mais um encontro pré-rota do chá, sexta edição do ano de 2022. E eu vou dizer pra vocês que vocês não têm ideia, meu coração ele já, ele tá, ele tá batendo muito forte, porque hoje eu recebo aqui, eu não, né, a gente, porque eu não estou sozinha, sejam bem-vindos, bem-vindas, vão se achegando, preparando seu chá, tô tão nervosa que eu não tô nem com chá na mão, pra vocês terem uma ideia, eu fiz o chá da Maia aqui já de novo e tá aqui, tô tremendo. Por quê, gente? Porque hoje eu recebo o Milton, Milton Amaya, da Maia Chás. E é sempre muito emocionante pra mim, como pessoa, pra mim como profissional, porque foi através do Milton, através da Maia, que em 2015, quando eu pisei os meus pés no chazal, no chazal, no Vale do Ribeira, dentro da fazenda da Maia, que eu ressignifiquei o meu caminho, que eu concretizei, na verdade, um sentimento que já vinha ao longo do ano de 2014 reverberando, que era, que eram os chás. Milton, já vi que você entrou aí, mas deixa eu te apresentar primeiro, tá bom? Bom, vamos lá. O Milton, ele é um dos sócios da Maia, tá? A Maia é uma família que completou 100 anos de imigração aqui no Brasil, são descendentes japoneses, tá? A indústria, ela tá há mais de 80 anos, na verdade, eu falo que ela tá há mais de 80 anos, vai fazer uns oito anos já, né? Mas a verdade é que o início da Maia, da família Maia, na produção de chás do Vale do Ribeira, começou na década de 30, tá? Pra vocês terem ideia do que que a gente tá lidando aqui, né? De tamanha história, tamanha importância que é pro chá no Brasil, e não somente aqui, né? Pro chá no geral, tá? Então, eu gostaria que vocês recebessem com muito amor, com muito carinho, o Milton, a voz já começa a tremer aqui. A ideia desse encontro é que sempre que a gente traz as famílias aqui ao vivo, né? Além da rota, quando a gente faz todas essas programações, é pra que vocês possam, de certa maneira, ter uma proximidade maior com os produtores, né? Porque a gente entende, eu entendo, como consumidora de chás, muito além de especialista, como consumidora mesmo, que o chá tem um outro significado quando você sabe de onde vem, quem produz. E, gente, vamos combinar, tá aqui no Brasil, tá aqui pertinho, sabe? E quando a gente fala da Maia, que é uma indústria, né? Ela não, a Maia, ela não produz chás de forma artesanal. A gente tá falando de uma... A Maia é a última e grande indústria deste segmento no Vale do Ribeira. Oi, gente! Oi, Pri! Oi, Elô! Eu sei, Elô, se você quer ver o Milton, eu sei, eu já vou chamar, tá? Mas, a Maia, ela não produz chás artesanais, ela produz chás não ortodoxos, chás comuns, chás de folhas cortadas. E aqui, quando eu falo comum, eu não quero trazer ele pra um comum de baixa qualidade, muito pelo contrário. A Maia produz chás de excelente qualidade, reconhecimento internacional. Gente, vamos lá, é nosso chá. Olha que incrível! E eu coloquei no Stories hoje, do Infusorina, o meu preparo do chá verde, que também recebeu um reconhecimento. Não vou falar qual, que é pra depois vocês irem lá no Stories e dar uma olhadinha, em 2015, tá? Então, pra vocês terem noção do que que vem aqui hoje, ok? E por ser uma indústria, eu entendo e vivi muito e vejo muito isso ainda, quando a gente fala de uma indústria de chá, a gente fica um pouco reticente, né? Poxa, mas uma indústria, o que que eu vou conhecer sobre essa indústria? É tudo a mesma coisa, é chá industrial, chá que não tem qualidade, chá que faz mal. Gente, aqui estamos, você estar de frente a uma oportunidade de estar mais conectado a esta produção que vai, que eu juro pra vocês, vai surpreender vocês. Se vocês derem uma chance pro chás da Maia, tá? Se vocês derem uma chance pra abrir essa mente e ver que cada chá tem o seu lugar e que a Maia tem tanta história, que é tão emocionante quanto, que é tão gostoso, que é tão maravilhoso, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão se apaixonar, tá? Oi, Mônica, bom dia, tem gente, eu vi que tem gente que já almoçou, que deu boa tarde, tem gente que não almoçou ainda, que deu bom dia, estou inclusa nessa, tá? E vou chamar o Milton agora. As perguntas, aliás, gente, elas seguem um padrão de quem mandou pra gente, tá? Para os inscritos da Rota do Chá, que responderam o questionário e mandaram as perguntas pras famílias produtoras, a gente vai perguntar aqui também. E hoje a gente vai falar, nesse vídeo, nesse encontro com o Milton, sobre esse novo momento da Maia. Vamos entender um pouco mais. Eloína Tatamando, um long brasileiro da Maia. Eu não vou falar muito sobre o chás hoje, estou me segurando um pouquinho, aliás, porque tem live da primeira semana cultural do chá no Brasil, tem live aqui na Infusurina, semana que vem, tá? Às 11 horas da manhã, no dia 3, se eu não me engano, é quarta-feira, eu vou falar, aí sim, sobre todos os chás dessa família. Vou chamar o Milton. Cadê, cadê, cadê? Peraí, Milton. Deixa eu te achar a Maia. Mônica falando que adoro o preto da Maia, fã de carteirinha. A Pri dizendo também. Cadê você, Milton? Bom dia, bom dia. Boa tarde, já. Você já comeu? Eu já. Cadê você, que eu não tô vendo você? Acho que você tem que virar a câmera pra você. Ué! Eu tô te linda. Eu acabei de ver a Sandra passando aí, linda, maravilhosa. Tem uma setinha do lado da... Tá vendo que tem um microfone, uma câmera e uma setinha? Uma setinha. Clica nela ali que vai virar a câmera pra você. Do lado do sorrisinho. Foi? Achou? Foi? Ué! Saiu! Clica de novo. Vai! Aí! Foi! Deixa eu virar a minha câmera também e aí a gente fala assim. Aí! Agora sim! Gente, que canto mais lindo que vocês prepararam! Pois é! Você vê a coisa da Ana Sandra com a dona Mônica que fizeram isso? Que coisa mais linda, gente! Tá melhorando, ó, um pouco, né? Olha! Deixa eu dar oi, né? Oi! Tudo bem? Tudo bem com você? Aqui tá chovendo. Aí tá chovendo, né? Aqui não. E tá sol. Você tá em registro mesmo, né? Tô em registro. Aliás, nós íamos fazer essa live lá da Padene, tá? No meio do Chaval, entendeu? Mas tá chovendo, eu falava, não. Vamos mudar de estratégia, vamos passar em casa com mais espaço. Vocês iam fazer... Vocês iam receber a gente no meio do Chazal, é isso? Sim, no meio do Chazal. A imagem seria perfeita, mas tá chovendo hoje. Bom, então vai ter que ficar... O Chazal vai ter que ficar pra quem vai na rota, então não vai ter jeito dessa vez. Ai, Milton, que felicidade. Obrigada por estar aqui de novo. São anos, né, da gente fazendo live, você já percebeu? Tá indo pro sexto ano, né? E você não mudou nada. Dois anos que ficamos parados, né? Paradíssimos. Bom, preparado pras perguntas? Pra rodada das perguntas? Sim. A Heloína tá dizendo que quer todo esse chá aí. Eu tô lendo ao contrário, que as pessoas de ladinho... Tem chá de hortelã, chá de capim-limão, colônia e bico. E tem aqui a nossa preta e a verde. Ó, já que você... Já que você falou todos os chás que tem aí, tá? A ideia dessa live, desse nosso encontro... Como eu falei, a gente tá há anos aqui conversando. Não é a primeira vez que você tá aqui comigo. Indo aí pra sexta edição da Rota. E a gente tem percebido um movimento diferente da Maia. Não somente um movimento diferente da Maia, como a gente pode ver aí, atrás de você, um hall de produtos. Todo um novo hall que não existia até então, né? E o que é a ideia, Milton? A ideia é entender, né? Porque são 100 anos, mais de 100 anos da família no Brasil. A família começou tudo isso na década de 30. Que eu falei lá no início. Eu falei, gente, eu tô há, sei lá, sete anos falando que a Maia já produz chá há mais de 80 anos. E a gente já tá indo pra mais de 90, quase, né? Então, assim, vamos atualizar o discurso. E aí, eu queria entender... Eu queria que você passasse, Milton, pra quem tá assistindo a gente, qual é esse novo momento da Maia, né? É óbvio que vocês continuam inovando. A gente teve aí o lançamento do primeiro O-Long do Brasil, né? O chá verde em pó no Brasil, que continua sendo um sucesso pra gastronomia, pra preparo gelado, inclusive preparo quente. Enfim, explica um pouco desse novo momento da Maia. Porque a gente tá vendo essas movimentações aí na rede social, né? Porque sendo a Maia uma grande indústria, a gente não consegue, às vezes, acompanhar tanto. Por quê? A ligação que o público tem com vocês, que o consumidor final tem com vocês, ele é na rota e ele é nas mídias sociais e através dos produtos que vocês disponibilizam no mercado. Então, conta um pouquinho pra gente desse novo momento da Maia, pro público entender também o que a gente pode esperar. Pois é. Não, na verdade, você disse bem, nós temos mais de 80 anos, 85 anos de tradição, né? Mas, veja, aqui no mercado interno, nós somos novas. Nós não estamos em 2014, 2015, né? O mercado interno, totalmente no mercado interno. E agora estamos inovando, colocando mais produtos com sabores no mercado, né? E estamos iniciando a fazer essa divulgação, primeiramente, a nível regional. Por aqui na região, porque muitos jovens, né? Mas você pergunta pra eles, eles não conhecem a Chamaia. A Chamaia é muito pouco conhecida aqui na região. Então, tem que valorizar nosso chaco na região, né? Tem que começar por aqui e expandir aos poucos. Então, começa aquilo pra região, com a Baixada Santista, a Baixada Paraíba, e assim, tudo vai expandindo. Você começou, aos poucos, vamos crescendo. E essa questão, Milton, que você percebeu, né? A gente vem conversando isso também sobre essa valorização, né? Dos produtos mesmo, que são feitos na região, né? E são pouco conhecidos. Por exemplo, às vezes, a gente vai na rota, né? A gente cansou de, às vezes, ir jantar, por exemplo. E durante o jantar, numa casa de culinária oriental, não ter o chá verde da Maia, por exemplo. Ou de outra família produtora. E essa é a questão, né? Como é que isso se dá? Como é que todo esse compartilhamento, toda essa consciência dessa produção e desse produto que é nacional, ele vai acontecer? E aí, a gente viu, não é uma mudança, mas é uma inovação do chá de sachê. Porque a Maia, ela é muito forte, né? Para quem não sabe, a Maia, ela foi, ela é muito forte ainda no chá tipo exportação. Ou seja, volumes muito grandes, containers, o chá como commodity, não o chá para consumidor final. Ou seja, o chá, e o Milton me corriu se eu estiver errado, mas o chá preto da Maia, por exemplo, que é líder de exportação, né? Da marca, ele entra para novos blends, seja nos Estados Unidos, Europa, enfim. Então, Milton, você está me dizendo que a entrada no mercado interno e aí começando em registro, tá, gente? A Maia, ela fica no Vale do Ribeiro, em São Paulo. Começando por aí, a ideia de vocês, dessa aproximação com o consumidor final, ele saiu do agranel, né? Ou seja, ele saiu, ele continua, mas ele saiu desse agranel, essa embalagem aqui, e ele foi para o saquinho. Vocês perceberam uma aceitação? Vocês acham que os produtos continuam da mesma maneira? Como é que vocês viram essa aproximação com o público? Então, tanto o agranel como o sachê, né? Está sendo bem aceito, né? E agora, com os lançamentos saborizados, aí sim, ao pouco, está deslanchando a venda, né? Mas ao pouco, degrau, degrau. O saborizados está indo bem, graças a Deus. Está indo super bem. E vem cá, as pessoas perguntam muito, Milton, como é que eu faço para ter o chá da Maia na minha cidade? Como é que funciona esse processo para quem está assistindo a gente? Essa live vai ficar gravada, depois as pessoas podem compartilhar. Como é o acesso aos produtos da Maia? Vocês atendem o Brasil inteiro? Vocês podem inaugurar pontos em qualquer lugar do Brasil? Como é que está funcionando essa distribuição? É, nós estamos montando uma distribuição aqui agora para fazer essa distribuição para o Brasil inteiro. Mas vai ainda, aos poucos, estamos montando isso aqui porque vão ver se vai começar a deslanchar essa venda, né? E, por enquanto, temos algumas parcerias, como a Influzorina, e o Chador, né? Em São Paulo, nós temos a Shurrai, a Zendai, que são as distribuidoras que distribuíram para o Brasil inteiro, né? Mas o que realmente está levantando, né? Está vendendo bastante mesmo é o chá verde para kombucha. Realmente, esse está indo, está vendendo bem. Nossa, você lembra quando a gente trocava áudios e falava nossa, não é mesmo que vai dar certo o chá verde para kombucha? E não é que... Que incrível, né, Milton? Que incrível! Não, esse chá verde para kombucha realmente está... Está uma demanda muito boa. Apesar que a crise que deu agora está falando no nosso país, mas mesmo assim ainda está vendendo. E sabe o que eu tenho também recebido muito? A gente mandou alguns chás da Maia para teste em cosméticos, né? Esse chá, na verdade, que o Hyogo inventou, esse processamento, ele é meio mágico, né? Porque ele fica incrível. Quente, gelado, uma reinfusão do quente para o frio, ele fica perfeito para quem produz kombucha e ele aparentemente fica perfeito também para quem produz cosmético. Vocês percebem nesse novo momento? Parece que vocês estão abraçando muito, né? Algumas áreas, né? Além do... Vamos lá, a gente está falando de atacado para quem produz kombucha, grandes volumes para quem importa, né? Vocês exportam, no caso. E o consumidor final. Então, vocês já estão com um leque, se a gente for conversar aí, de 2015 para cá, bem mais amplo, né? Vocês percebem também essa parte de cosméticos, essas derivações do chá, uma possibilidade para a Maia? Sim, cosmético, inclusive, nós temos clientes de spa. Ele tem muito chá para o spa. Ali, é... O pessoal toma banho com chá verde. Impressionante. E no cosmético, produto de creme, creme facial, realmente funciona, né? Ah, funciona. Tem uma cliente que mandei o produto, ela fez e nos brindou com esse creme. Realmente. Incrível. Funciona. Deixa mais jovem. Ah, deixa? Verdade. Você não quer... Esse produto já não está à venda no mercado? você não quer deixar a marca dele, que é para a gente já encomendar baldes dele? Inclusive, tem sabonete. Sabonete já tem no mercado para venda aqui na região. É da região, a minha... A pessoa que faz sabonete, é artisanal. no chá verde da maia. Jura? Verdade. Bom, quem está aqui... Inclusive, durante a rota, eu acho que vou deixar encomendado para ela deixar feito um par de sabonete. Então, vamos lá. Quem está aqui participando da live e vai na rota, já prepara, porque vocês vão comprar sabonete e creme para o rosto, por favor, Milton, peça uma encomenda de creme para o rosto também, eu quero vários, tá? E... Aqui, sabonete e chá verde. Que lindo que ficou! Ficou, né? Muito bonito. Esses pequenozinhos também, tá? Bem fino, nem percebe. Gente, que lindo! Que marca que faz, Milton? Você sabe? Não, simplesmente ela pegou o nosso chá agramelo, né? E acho que ela deu uma arrepicada e fez. Mas qual que é a marca? Qual que é a marca dela? Ela já tem marca? Terra morena. Terra morena. É. Sabonetes artesanais. É porque, assim, eu já estou vendo que eu vou desligar a live, já vou dar uma pesquisada, porque eu não sei se eu quero esperar até novembro. Quem sabe a Terra morena envia o meu correio, porque eu estou precisando desse creme, sabe assim? Porque eu não sou japonesa. O meu olho, ele é pequenininho, só que eu não tenho essa... Vai ficar... Você já é linda, vai ficar mais linda ainda. Muito obrigada. Elogio de pai pra filha não conta muito, mas a gente recebe de coração, né? A gente recebe de coração. O Milton, qual é o sentimento a cada rota? Qual é o... Porque a cada rota, a Maia, ela surpreende a gente, eu preciso dizer. A gente acha que... Na verdade, pra quem participa é uma surpresa geral, mas a gente também, como organizador, a gente se surpreende muito. E aí, as pessoas mandaram... Essa é uma pergunta dos participantes, tá? Qual é o sentimento a cada rota? Ah, sentimento de mulher, de um carinho muito grande. A gente sempre aprende. Toda rota que a gente vem, a gente aprende muito. E a gente percebe também que o Tostófio frequenta essa rota, né? É realmente bom emergir num mundo gostado, né, na raiz. A gente percebe isso, que o pessoal sai daqui muito contente e com uma visão diferente do que é chá, né? Como que eu... Dentro disso, né, o chá, né? A mudinha, o crescimento plantio, a parte produtiva, a parte do processamento, o pessoal vai ver tudo isso. Sai daqui com outra visão do chá. Não é porque é industrial e é ruim. Não. Tanto artesanal industrial bem processado. Não tem problema nenhum. Acho que é bom pra todos, né? Isso que eu fiquei comentando, eu fiquei lembrando do Ryogo. Gente, tem uma sala dentro da fábrica que é uma sala, assim, toda vez que a gente entra lá, a gente sai com... A gente dá muita risada, a gente aprende muito e o Ryogo, eu tenho muitas memórias boas do Ryogo. Pra quem não sabe, é um dos sócios também da Maia e é o mestre de chás da marca. E eu fiquei pensando quando o Ryogo, ele vai contando, né, sobre a possibilidade de misturar o chá verde com capim-limão, de misturar o olongue com hibisco, né? E eu percebo que a cada rota, e não especificamente, vamos dizer, a cada ano, vai, não, porque isso não é uma questão vinculada à rota, é uma questão vinculada à evolução da Maia em si, mas eu percebo que a cada ano também, com essa vinda de profissionais, com esses olhares, né, vocês também estão se abrindo pra produtos que até então eu fico imaginando o Ryogo falar que nunca, jamais, isso aconteceria, porque se a gente tá falando da década de 30, é claro que o Ryogo não tá desde essa década, mas assim, vocês passaram por uma transição, não sei se essa seria a palavra, né, de um produto muito padronizado e muito seguro, é claro que um chá pra exportação, ele tem todas as inseguranças de mercado, né, como todo produto tem, mas vocês saíram de um chá, de um lugar seguro e talvez até costumeiro, né, poxa Renata, tá dando certo aqui esse chá preto, não vamos mexer nisso aqui, né, pra que que eu vou inventar, fazer tal coisa? E aí, esse meu pensamento, ele se linka à outra pergunta que eu recebi no formulário de uma participante da Rota, que é, quais são os maiores desafios como produtores de chá no Brasil? Seria como produtores de chá, né, porque vocês nunca produziram chás fora daqui, mas quais seriam os principais, os maiores e principais desafios que vocês consideram, Milton? Olha, desafio, todo dia temos, né, todo dia, independente, grandes desafios, e a gente vem vencendo, cada, né, cada barreira, a gente vai, né, de grau em degrau vai solucionando, né, para quem, nós estamos na terceira geração, já está bem mais tranquilo, desafio, desafio mesmo, quem, quem, é, troféu desafios maiores, são nossos amores, que vieram lá do Japão, entraram aqui no meio do mato, desbravaram tudo, né, e, aos poucos, foram plantando cultura de subsistência, né, na década de 30, iniciaram plantio de chá, dá para imaginar um negócio desse? Não dá, né, na década de 30, mata, mata virgem, né, desbravaram tudo isso, plantaram, começaram a achar artesanalmente, depois vieram, os filhos, são nossos pais, pais do Rio, meu pai, meus tios, né, apenas começaram a fazer artesanalmente, também, fizeram continuidade, né, e, depois que viemos, começaram a aumentar a produção, industrializar, né, já foi mais fácil, né, hoje em dia, está muito mais fácil, se produzir chá, né, não só chamam qualquer coisa, se produzir hoje é muito fácil, né, a internet está aí, você aprender, né, tranquilo, esse é o maior desafio, é a gente produzir, cada vez mais, com qualidade, né, para atender, aos consumidores, sempre utilizando qualidade, esse é o principal motivo, né, nunca esquecer de falar da qualidade, é isso que é, mas acho que é isso mesmo, né, Renata. E, você estava falando da década de 30, a gente gravou, pessoal, um, um ano retrasado, a gente gravou uma rota online, né, e aí, a gente teve uma oportunidade, que vai ficar para sempre na minha memória, está salvo, aqui no IGTV da Infusorina, que a gente se sentou na casa do seu Tomil Maciuch, junto com o Milton, e o seu Jorge Kameyama, saudoso Jorge Kameyama, é, e ele trouxe os álbuns, né, das viagens, que ele fazia, inclusive, lá com Torazo Kamoto, e aí, você comentando, né, dos avós, dos seus pais, dos seus tios, dessa dificuldade toda, imagina, eu lembrei da história que o seu Jorge Kameyama contou, que eles foram para a Argentina, aprender sobre, sobre processamento, sobre cultivo, você imagina, a gente, vocês tinham que pegar um, eles tinham que pegar um avião, ir até lá, ainda assim, aquele negócio, né, é um relacionamento, será que é isso mesmo? Será que eles passaram as informações da forma correta, né? É todo um, como é que eu vou dizer, é toda uma relação internacional aí envolvida, né? E aí, volta para o Brasil, que, por mais que seja vizinho da Argentina, é outro clima, é outro solo, meu Deusão, é completamente diferente, como é que vai colocar isso em prática aqui? Erro, acerto, erro de novo, acerta de novo, imagina isso, Milton, que coisa... É, para você ver, Clima diferente, né? totalmente diferente, relevo diferente, né? Na Argentina, a relevo é planície, né? E aqui não, é alto e baixo, então, você, nada, depois em 71, em 71, eram as mais grandes argentinas, aí daqui a gente começou a adaptar, para o modelo brasileiro, para o relevo, a população brasileira, né? No início foi difícil, mas, deu certo, sim, mas, a vantagem nossa é, né, que já tem vantagem e desvantagem, contra a Argentina, é o clima, né? Apesar que o clima, ano passado, ano passado, esse ano, o clima, realmente, tem nos prejudicado, não só na cultura do chá, mas em todas as culturas, né? Então, esse é um fator determinante, o clima. O clima. Eu lembro, ano passado, vocês comentando já, sobre essa questão, e, nossa, deu muita saudade. Depois eu vou deixar nos stories aqui, a live, com o seu Tomil e o seu Jorge, foi inesquecível, inesquecível, vai ficar, vai ficar para sempre isso. E brincando, né? Porque, eu fico imaginando, se o Ryoko tivesse tentado fazer esse chá verde maravilhoso, com a produção de chá da Argentina, não seria possível, né? Imagina um chá verde feito lá. É, não, é incrível. E Milton, para a gente fechar a nossa meia horinha de live, tem uma pergunta que eu achei bem bonita. É, qual, quais os benefícios que o chá trouxe para a vida de vocês? E aí, eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer essa pergunta para o Milton, se o Milton, acho que nunca teve uma vida sem chá? Então, é um pouco difícil de você fazer essa comparação, porque você nasceu no chá, né, Milton? Pois é, benefício, benefício. Rapaz, eu nasci no chá, no meu chá, eu vivo no meu chá, não. Então, pô, benefício, só trouxe benefícios, olha. Trouxe, não traz, entrará ainda para mim, eu pedi que ele vai trazer benefícios ainda para todos nós, tanto para nós, que somos produtores, mas para você, que somos consumidores também. Todo mundo vai ter benefício bom, e eu vejo por aí. Não, e tu é consumidor também. Tu é um super... Muito... Olha aqui, ó. Tá aí. É. Já, só que isso aqui, eu tô com o longo. Isso é o longo. Após o almoço. Após o almoço. Ah, fala para o pessoal, Milton, vai, a gente fez isso, acho que ano passado, conta de novo. Qual que é a sua rotina de chás? Porque a gente adora uma rotina, adora saber a rotina dos outros. Qual que é a sua rotina de chás? Seu dia. Que chá você toma? Eu vou ter que fazer uma live da minha rotina, viu? Como é que é a minha rotina no chá. Gente, vai. Acho que ficaria legal fazer uma live mesmo. Como é o meu dia a dia, a rotina, né? Gostei. Conta, conta. Que chá você toma de manhã? Que hora você toma chá de manhã? Não, eu acordo com 5 e meia, 5 e meia, 5 e meia, já acordo, eu passo o meu chá, né? Já deixo preparado o chá passando, tá gelando, e preparado mesmo, eu passo tudo, tá? Ah. E 6 e 10, 6 e 10, mas eu tô saindo daquilo. Mas qual chá que... Oi? Qual chá que você toma de manhã? O preto ou o verde? Ah, o preto. De manhã é o preto. Aí chega lá na indústria, aí eu e o Yogo já... Aí a gente já começa a misturar. Chá verde, chá longa, chá de misto, a gente vai... Isso é todo dia. Todo dia. Tá. E depois do almoço, você sempre toma o longa ou hoje é especial aqui? Ou é padrão? Não, não, não. É depende. É depende do clima. Hoje dá um clima propício para o longa. Por quê? Porque tá chovendo? É o longa. Hoje é o longa. É assim. Porque eu decido na hora. Ah, entendi. Depende da minha inspiração, digamos assim. Poético isso. Hoje tá um clima pro longa. Gostei desse... Ah, é. E lá na indústria, lá na indústria, às 15 horas, a gente para pra tomar um chá. Às 15 horas. 10 minutinhos de... Mas tomar um chá. Aí sim, um chá preto também. Que é o Ryogo que faz? É o Ryogo que faz. Esse é... Sempre tem. Todo dia tem. E antes de dormir, você toma chá? Porque você sabe que eu tomo chá preto antes de dormir, né? Vira e mexe é uma maia. Você toma? Geralmente, à noite, eu tomo chá verde. O pessoal fala que chá verde é pinta cabrinha, não dorme. Olha. Eu durmo que uma maravilha. Você acha que chá verde não dorme e fica acordado? Eu não tomo. Eu acho que isso é lindo. Não, eu acho que sim. Vai variar muito de corpo pra corpo. O preto, ele me dá até um soninho bem gostoso, assim. Mas o verde, Milton, se eu tomo o verde, ainda mais o da Maia que me acorda, assim. Deixa eu te perguntar uma vez. Eu acho que foi a Miriam que estava contando que aí em registro, eu não sei se ainda é uma tradição, mas esse chá das três, todo mundo parava, né? Sim. Na verdade, não é as três, é as duas horas. Aqui é uma tradição. As duas horas, todo mundo para pra tomar um chá. Inclusive, há muitos anos atrás, que uma indústria era a vizinha da fazenda, né? Às 14 horas, tocava a sirene. Tocava a sirene pra descansar. E todo mundo não, 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 não. O bairro ouvia essa sirene. E tomava um chá? Tomava um chá. É sagrado isso. Que incrível. Não, a Miriam estava contando que às vezes era muito costumeiro, você passar pelo centro da cidade, nas lojas, está todo mundo tomando um chá junto mais ou menos nesse mesmo horário, mas todo mundo ela comentando que era muito comum isso, né? Aí eu fiquei curiosa porque você comentou das três horas da tarde e eu não tinha parado pra pensar sobre isso, não. Não, é... Aqui, antigamente, eu parava, mas às 14 horas o pessoal parava pra tomar um chá. Isso era normal. Por isso que eu estou falando a gente tem que resgatar essa cultura, entendeu? Os mais jovens, os mais jovens, os mais jovens, não conhecem mais chá. Então a gente tem que incentivar a voltar, gente, a conhecer o chá, a tomar chá, né? Às duas horas parar. Eu estou pondo aos poucos o chá aqui nas lojas, aqui na cidade. E vai indo, né, Milton? Ó, gente... Inclusive, só pra comentar, domingo agora, domingo passado, né? Eu participei de um evento chá bingo. Aqui na cidade chama-se chá bingo. Na cidade, à tarde, começou às duas horas e me chamaram pra fazer o chá. Ah, chá bingo, você tem, na verdade, tem comidas variadas, né? E tem chá. Aí eu falei, Milton, o senhor faz chá pra nós? Nossa! Aí lá fui eu fazer o chá. Nossa! É chá de hibisco, chá de capim-limão, chá long, o que mais? Hortelã, né? Mas, olha, tomou, hein? Pessoal tomaram porque dormi ontem, por incrível que pareça que estava muito quente. lá que eu acho que foi um... 50 litros foi de chá. Caramba, Milton! Sério? Suei fazer chá. Caramba! 50 litros de chá é coisa pra caramba! É... Foi pra... 2, 3, 4, 5, 6, 7... Prazo de 5 horas. 50 litros? 50 litros por hora. E eu vou dizer, viu? Você está se tornando o principal fazedor de chá de registro. Não, não, não. Isso não. Isso é oriô. Porque, ó... Tem evento aqui, você faz o chá. Eu sei porque eu já fui lá ser só ajudante no evento. É, já estou... Estou sabendo disso, já. Estou sabendo disso. Ô, Milton, olha só. Temos pedidos. Queremos kit na rota de sabonete, creme... Tudo? Tudo com a ma... Pão! Vai ter panetone também? Sim, provavelmente sim. Vai ter panetone. O que vamos inovar é o sabonete. Vou pedir pra menina fazer o sabonete. Queremos panetone, gente. Não tem ideia do panetone com o chá da maia. Não tem ideia. Acabou, acho que ano retrasado acabou assim... Não. Reretrasado, né? 2019? 19. Não. Ano passado, ano passado, teve. Não, não. Eu não consigo comprar o panetone. É bizarro. Eu não entro na fila, daí quando eu vou comprar o panetone, acabou. Ah, sério? Sério. Eu só consigo comprar o pão. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Esse ano eu vou me preparar. Esse ano eu estou pedindo. Por favor, faça isso porque a Renata agradece, tá? Milton, fechamos meia hora com você aqui. Poxa, meia hora? Meia hora, você acredita? Mais tudo, já. Até que falei bastante. Falo muito. Não, você não fala quase nada, né? Não, não. Estou mais quieta, mais paradão. Escuta, vai ter surpresa para a rota esse ano? Sempre terá, né? Eu não posso contar porque senão não é surpresa, não é verdade. Nem um... Nada, nada. Não, não queria. Tá. Nem uma diquinha. Sem dica. Tá. Não pode dar dica. Não, não sei. Vai que tem uma dica. Não, não deixa de ser surpresa, menina. Tá bom. Tá bom. Eu vou dar... Eu vou dar uma instigada na Mônica para eu ficar sabendo, pelo menos, tá? Ah, não nos falta. Milton, obrigada por estar aqui neste horário. Obrigada mesmo. A gente se vê em novembro. Aliás, novembro, também, que vocês vão... Estou só da rota que vão participar. Se tudo correr bem no dia 2, vocês terão uma graça para ter o peso, né? É a soltura dos barquinhos, né? Ah, tá confirmado! Esse ano, sim. É o que eu fiz para aqui. Ih, já vou avisar o pessoal que quem quiser ir... Se não chover, vai ser uma maravilha. Tá, então, quem quiser ir mais cedo para... Já participou, já me ajudou, já sabe como é que é, né? Eu vou ajudar. Não, eu vou, com toda a certeza do mundo. Eu vou. Gente, a soltura dos barquinhos no festival é incrível. É incrível. Vou compartilhar aqui também. Então, quem quiser ir mais cedo para registro, num dia antes, na noite do dia 2, né, Milton? Sim, no dia 2 da noite. Vai ter o... Vai ter a soltura dos... Fala um pouquinho, Milton, sobre a soltura. Não, Antônio, todo dia 2 de novembro, dia de finais, tem uma tradição da soltura dos barquinhos no Rio Ribeiro. Por que a soltura? Essa soltura dos barquinhos é para homenagear os mortos. A gente fala os mortos na BR-116, principalmente na BR-116, né? Mas, na verdade, é a homenageia todos os mortos. Você compra um... uma etiqueta, né? Com os nomes dos falecidos e cola no barquinho, tá? Aí, esse selo, essa etiqueta é vendida, né? e o padre reza a missa e depois se solta no barquinho no Rio Ribeiro. São mais ou menos 1.500 barquinhos que se soltam. Durante uma hora e quarenta, duas horas, vai se soltar no barquinho. E a noite fica todo no lado do Rio. Fica muito bonito. É tudo feito à mão, né? Tudo feito a mão, normalmente. Tudo feito à mão. Ano passado... Ano passado? Foi ano passado eu coloquei o sobrenome lá do meu avô no... Sim, você colocou. No barquinho. Gente, é muito incrível. Eu vou compartilhar aqui no Stories também e tem um recado pra você aqui que eu não vou deixar passar, não. A Kelly tá dizendo que tá sentindo que vai amar a rota. Kelly, você vai amar. E a Mônica Passos aqui do Rio Grande do Sul, aqui, quer dizer, aqui do lado, né? Obrigada, Milton. Sempre bom te ver e te ouvir. Você nos transmite paz. Ai, gente, é isso mesmo. Olha lá o sorrisinho dele. Nós que agradecemos pelas visualizações, pelo... Compartimento. Compartilhamento. Milton, obrigada, viu? A gente se vê em novembro. O convite tá feito pra quem quiser ir um dia antes, uma noite antes, na verdade, pra registro. A gente dá umas dicas também do que fazer durante o dia 3, durante o dia aí no Vale do Ribeira. Vai ficar salvo. E quem quiser, então, indicar, ou até mesmo quem quiser ter os chás da Maia, é só entrar em contato ali pelo Instagram pra comprar. Pra ter uma loja, no seu restaurante. É isso? Sim, sim, sim. Então, tá. Porque, assim, os e-commerces, gente, pra quem me pergunta muito, ah, por que que não tem o chá de saquinho nos e-commerces? Gente, a logística, ela é um pouco inviável, porque a gente tem um produto com um custo muito baixo, próximo, né? Se a gente for comparar com o frete. Então, é difícil de você encontrar esses saquinhos da Maia nos e-commerces. Mas, você pode indicar pros mercados, padarias, casas de produtos naturais, grandes redes de mercados da sua cidade. É só fazer contato com a Maia que vocês podem ter esses chás de saquinhos maravilhosos por aí. Combinado? É isso. Milton é muito querido. Eloína falando. Ah, a Mônica também, mas... Eloína. Eloína vai. Fred. Eloína e Fred vão na rota. Ela tem que vir com o Fred, viu? Oi? O Fred também tem que vir. Ele vai. Vai o Fred e o Elo, os dois. Vão os dois. Demais. Demais, demais, demais. Amados demais. Estou devendo uma visita pra eles lá em Brasília. Mas eu irei, sim. Uma hora irei. Entra na fila, Milton, porque a gente tá devendo de visita pra Eloína não tá escrito, viu? Então vamos marcar junto. Eu vou junto. Vamos fazer uma cara pra Brasília. A gente se encontra no meio do caminho e vai pra Brasília. É. Ó, um beijo pra você, outro beijo pra Sandra, que eu sei que ela tá aí. Tá, tá aqui. Beijo, Sandra. Milton, obrigada. A gente se vê em novembro, viu? Um brinde com chás. Aqui, ó. Tá aqui. Eita. Vou beber pra dar sorte. Tá gelado já, mas fica gostoso que é uma coisa. Beijo. Beijo pra todos. Obrigado por ter um compartilhamento. Obrigada. Até mais. Até novembro. Até.